O que é isso? O buraco do espelho está fechado, agora eu tenho que ficar aqui, com um olho aberto o outro acordado, no lado de lá onde eu caí, pro lado de cá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam meu regresso, toda vez que eu vou a porta some, a janela some na parede, a palavra de água se dissolve, na palavra sede a boca cede, antes de falar e não se ouve, já tentei dormir a noite inteira, 4, 5, 6 da madrugada, vou ficar ali nessa cadeira, uma orelha alerta, outra ligada, o buraco do espelho está fechado, agora eu tenho que ficar agora, foi pelo abandono abandonado, aqui dentro do lado de fora. O buraco do espelho está fechado, Agora eu tenho que ficar aqui, com um olho aberto o outro acordado, no lado de lá onde eu caí, pro lado de cá não tem acesso, mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam meu regresso, toda vez que eu vou a porta some, a janela some na parede, a palavra de água se dissolve, na palavra sede a boca cede, antes de falar e não se ouve, já tentei dormir a noite inteira, 4, 5, 6 da madrugada, vou ficar ali nessa cadeira, uma orelha alerta, outra ligada, o buraco do espelho está fechado, agora eu tenho que ficar agora, fui pelo abandono abandonado, aqui dentro do lado de fora. Pode ser loucura, pode ser razão, pode ser sim, pode ser não, pode ser Maria, pode ser João, pode ser carro, pode ser avião.